Pronto! Sejam bem-vindos à Rede Pedagógica Educadoras e Educadores de todo o Brasil, de todo o planeta, isso mesmo, tem gente aqui da Turquia, do Irã, de vários países da Europa, dos Estados Unidos, gente de toda parte. E nós estamos aqui hoje numa live aula especial com o grande autor de literatura infantil e infanto-juvenil, Pedro Bandeira. Ele fez realmente uma apresentação maravilhosa, você não pode perder. Se você não estava presente na live anterior, não se preocupe, ela vai estar disponível no canal do YouTube da Rede Pedagógica Educadoras e já está disponível no Instagram. Muito bem, já estou aqui introduzindo o Pedro. Opa! Alô! Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Tudo jóia, Pedro. Você estava falando, então, na live anterior, Pedro. Primeiro eu quero até, para quem está chegando agora, não estava na live anterior, apresentar aqui mais uma vez o Pedro Bandeira, autor de vários best-sellers. Eu já fui professor de ensino fundamental 2, já trabalhei com os livros do Pedro Bandeira. Os adolescentes adoram, as crianças também adoram. E ele está aqui hoje em uma live aula interativa na Rede Pedagógica. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado. Foi bom, conversamos bastante. Que pena que acaba, não é? Mas nós vamos ter mais quatro lives ainda, já programamos. Inclusive, Pedro, eu quero aqui anunciar para todo mundo que está participando e que vai acessar essa live depois, que você vai estar na sexta semana, Rede Pedagógica, no dia 26 de maio, às 20 horas. Vamos ter Maurício de Souza e, logo em seguida, Pedro Bandeira, na sexta semana, Rede Pedagógica. Vai ser uma festa de aprendizagem. E tem mais, gente. Vou até pegar aqui para vocês verem. Primeiro aqui mostrar. Quem está nessa live vai ganhar um certificado. A Érika está aí, explicando como é que faz nos comentários. E o Pedro vai sortear aqui com a Rede Pedagógica, para vocês, 12 livros do acervo dele, tá? Livros autografados, 6 de literatura infantil e 6 de literatura infanto-juvenil. E na live anterior, repetindo aqui antes de falar o que eu ia falando, Pedro Bandeira, na sexta semana, Rede Pedagógica, no dia 26 de maio, às 20 horas. Para se inscrever, é só ir em semanarrede.com.br. É 100% grátis. E o evento garante um certificado de 120 horas. Pedro, realmente vai ser uma festa estar aqui com você. No dia 26 de maio, vai ter sorteio, então, de 12 livros, né? Pedro Bandeira tem vários livros aqui que são maravilhosos. É aquele tipo de livro que você pega para além e não consegue parar. Você vai ler, estou com uns 10 minutinhos aqui, daqui a pouco eu tenho uma reunião, vou ler aqui o livro do Pedro Bandeira. Você começa lendo, aí você esquece da reunião. Você vai até o final, né? É muito bacana mesmo. Esses livros são maravilhosos, Pedro. E você falava, Pedro, de vários livros. Eu fiquei impressionado com o seu acervo de leitura. Vários livros que foram sendo apropriados por você ao longo de sua formação. Do seu acervo, Pedro, o que é que você indicaria hoje para as pessoas que estão aqui acompanhando essa live aula com você? Para os adultos, olha, nesse momento, se você não leu ainda, os adultos, o 1984, do George Orwell, precisa ser lido. Porque ele está, parece que foi escrito esse ano. Ele foi escrito em 1948, pelo George Orwell. E é um livro, gente, que, olha, não dá para você. Parece que você está vendo as ameaças no mundo. Ele fala justamente da ideia que eu escrevi a minha droga de obediência. Não é para obedecer. É uma ditadura total. Ele faz uma crítica que podia caber ao nazismo, podia caber ao estalinismo, podia caber o que acontece hoje na Venezuela, e até podia caber para aquilo que ameaça acontecer no Brasil, sabe? Nós temos que lutar pela democracia, gente, pela liberdade de expressão, pela liberdade de imprensa. Eu fui jornalista dos momentos mais terríveis. Eu fui jornalista de 1964 a 1985. Sob censura eu trabalhei o tempo todo. Então, por favor, leiam esse livro. Também é bom, se você não leu ainda, leia 100 anos de solidão. Para entender até como foi o coronelismo no Brasil, leia esse, leia 100 anos de solidão. Parece até que poderia ter sido no Brasil, embora tenha sido na Colômbia. Mas aí, de Brasil, leiam vidas secas do brasileiro Ramos. Leia esse junto, tá? 100 anos de solidão e vidas secas. Para você ver, olha, a América do Sul tem problemas iguaizinhos. Mesmo que a língua seja espanhol de um lado e português no outro. Iguaizinhos, viu? Tá bom. Por enquanto, vai. Eu estou andando em lição de leitura. Mas 1984. 100 anos de solidão. Vidas secas. Se der um tempinho, dá um tapa no Dom Casmurgui. É sempre bom ele ler, viu? Pedro, e tem uma coisa aqui. A gente fala que os seus livros são feitos para crianças e adolescentes. Mas eu vou confessar que eu e muitos outros marmanjos leem os seus livros e leem com muito prazer. Quem nunca leu ainda, Pedro, que livro deveria começar lendo a sua obra? Minha obra. Bom, tem gente aqui diz o seguinte. Um livro infantil, se ele for bom, ele é bom para cinco anos. Ele é bom a partir dos cinco anos até os 95. Porque ele está falando uma coisa sobre o ser humano. E uma pessoa mais velha lê que beleza. Você pega, por exemplo, o Bisabia, Bisabel, da Ana Maria Machado. Nossa, é sensacional para um adulto ler. Sensacional. Você pega, por exemplo, os Olhos Brancos dos Cavalos Loucos, do Inácio de Loyola Brandão. É uma coisa que cai de costas de tão bom. Mas uma criança a partir de uns oito anos, vale. Se você ler aquilo para uma criança de três ou cinco, ela vai gostar. Mas se você pega adulto, nossa, que beleza. Então, se você nunca me leu antes, pega o Fantástico Mistério de Feiorinha, que é um livro muito divertido, principalmente para os adultos. Porque nessa história, você vai ver a história que você gostava quando era criança. Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho. São elas mesmas, só que 25 anos depois de acabar a história delas. Casaram e foram felizes para sempre. Você vai ver elas muitos anos depois. O príncipe cantado já está meio carequinha, já está um pouco barrigudinho, entendeu? Não é mais aquele garotão que estava de terno, esperando você entrar de vestido branco. Não, o tempo passou, é muito engraçado. Já estão cheios de fios e tudo mais. Comece por isso. Ou se você quiser uma aventura gostosa, comece pela droga da obediência. Os adultos gostam muito de ler, porque falam mesmo da ditadura, da censura, do calabouca, eu aqui sei, não venho com a sua opinião, entendeu? É uma coisa muito interessante. Dizem que isso, que o seu livro é bom. Claro que se você nunca leu o Patinho Feio, você leu o Patinho Feio, você se encanta. A história do Patinho, de um cisne que nasceu entre os patinhos. O patinho quando nasce é amarelinho, bonitinho. O cisne é feio quando nasce. Só que quando ele fica adulto, uau! e sabe, bonita. Então, é muito bacana. Sabe? Então, sei lá, a literatura é boa para qualquer idade. O chato de literatura é que você nunca consegue ler tudo o que você quer. Você só tem uma vida. Então, não dá. Estou louco para reler Os Irmãos Karamazov. Aquelas são mil páginas. Como é que eu vou reler Os Irmãos Karamazov? Não vou ter tempo de ler isso. O amigo meu disse, eu aproveitei a pandemia para ler Guerra e Paz do Tolstói. São 1.500 páginas. Como é que você fica? Tudo em letra pequenininha. E você também começa, não consegue parar. Você não tem tempo. A vida da gente é muito cheia de coisas. Você não tem. Você não tem, assim, duas horas inteiras num dia para ler. Não tem. Você não consegue. Você não consegue duas horas. Às vezes, você pode conseguir. Mas, olha, não consegue. Todo dia, não. Você começa a estar cansado. Eu vou ler um pouquinho antes de dormir. Você lê três páginas e dorme. Você trabalhou o dia inteiro. Não consegue. Isso que é duro. Esse é o problema da literatura. Tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Hoje, por exemplo, os livros de história estão sendo escritos por os historiadores. Estão escrevendo como ficcionistas. Eles escrevem. É gostoso ler. Caramba, você pega Lilian Schwartz, ou Mary Delpriori, ou Zé Cândido de Carvalho. Parece um romance a história dele. Bem escrita. Sem usar aquela linguagem acadêmica antiga que eles usavam. Não! Você pode ler como um romance. É uma coisa de louco. Você lê, por exemplo, Histórias Íntimas, da Mary Delpriori. Você que quer ler? Você, leitora, olha. Então, deixa, além de literatura, lê Histórias Íntimas, da Mary Delpriori. Ela pega a história da mulher no Brasil. As primeiras mulheres que vieram. E como elas eram, como até a vida, por exemplo, vem com as primeiras mulheres, só vinha nas caravelas. Só vinha homem. Então, eles levavam algumas prostitutas para os homens terem o que fazer. Elas chegavam mortas. Cuidado. É terrível. As primeiras mulheres a chegarem ao Brasil, os franceses, quando tomaram o Rio de Janeiro, eles tomaram o Rio de Janeiro. E não tinha mulher. Então, lá o governador, que era, como é que é? Não me lembro agora o nome dele. É francês, pede que mandem prostitutas para lá. Então, vem um navio com 25 prostitutas. Não conseguiram se prostituir. Sempre, logo, 25 homens pegaram e casaram com cada uma delas. Porque eles queriam uma mulher. Não deixaram de ser prostituta. Então, todas essas histórias, elas escrevem com uma maestria. Ela é nossa. Ela já fez livros de ficção juvenis maravilhosos. E eu falo, Mery, faz mais. Mas ela não dá. É tanta coisa de história que ela faz. E eu não consigo acompanhá-la. Tudo que sai, eu pego para ler. Você é grande de Carvalho. Então, nossa. A Lilian Espartes fez agora, em cima da pandemia, fez uma história da grita espanhola. Aqui no Brasil. Cara. Aí você lê em cima da pandemia o que foi a pandemia em 1918. Então, olha. O que tem de coisa boa para ler? É demais. É demais. Pedro, olha. A Rede Pedagógica ficou encantada com a sua presença. Nós já tínhamos altíssimas expectativas, porque já conhecíamos a sua obra. Mas, realmente, esse seu debut aqui na Rede Pedagógica foi maravilhoso. E que bom que nós vamos ter mais lives aí para frente. Vai ser muito bacana, Pedro. Obrigado. Você me está dando um público que eu adoro falar, viu? Se tivesse duas horas, eu falava duas horas com ela, viu? Tá bom? O velhinho, então, agora se despede. Mas eu quero agradecer muito a você, viu? Porque foi muito legal esse encontro. E eu espero ter conseguido falar com tranquilidade e realmente atingir o coração de vocês. Nós somos de vocês, professores, com entusiasmo, tá? Porque está duro. Na pandemia, vocês estão correndo, passando. Olha, uma dificuldade incrível. Então, você não pode desanimar. Pelo amor de Deus, não desanima. Vai com força, porque as crianças estão perdidas. Provavelmente vai haver uma defasagem enorme quando voltarmos à normalidade. Não adianta só a aula virtual. Não vai substituir a convivência da escola, a convivência com os colegas, muitos não tinham tablet, não puderam acompanhar. Vai ser duro. Você vai pegar criança de nove anos, meio analfabeta, por falta de... Ah, você vai ver. Mas eu conto com você. Conto com você. Conte comigo. Valeu, Pedro. Até mais. Tchau, 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 tchau. Uma simpatia, né? O Pedro Bandeira. Vamos ter sorteio. Daqui a pouco a Érica vem fazer sorteio, às 9h15. Eu vou encerrar essa live e volto logo em seguida para explicar aqui como é que você vai fazer para inscrever-se e retirar o seu certificado de participação nessas duas lives do Pedro Bandeira. Eu fiquei encantado, gostei muito, aprendi demais com o Pedro Bandeira. E você? Você aprendeu muito, profe Juliana? Ah, tá dizendo que valeu, né? Clebson Underline SA, mandando corações aí. Muito legal. Sônia Maria Lela, muito obrigado. Maravilhosas as suas explanações aí falando com o Pedro Bandeira. Foi sensacional. Muito legal ter vocês aqui, gente. Olha, e lembrando, olha, só para você explodir o seu certificado como esse aqui, né? Para essa live, são duas lives, na verdade, do Pedro Bandeira. Você vai fazer isso de graça lá no site Rede Leitura. www.redeleitura.com.br Olha só. E também para você, que quer se inscrever na Sexta Semana Rede Pedagógica Certificado de 120 Horas com Maurício de Souza, Márcio Atala, Pedro Bandeira, Viviane Louro, Jussara Ferreira. Gente, olha, uma constelação de professores proporcionando para educadores a melhor formação da internet e tudo de graça. Para você se inscrever, é só você ir em semanarede.com.br www.semanarede.com.br 100% grátis, certificado de 120 horas. Começa no dia 22 de maio e vai até o dia 30 de maio, tá certo? Então, às 9h15, nós temos aí sorteios. Nós temos aqui, vou mostrar para vocês aqui alguns itens que serão sorteados. Lembrando que nós teremos, em maio, na Semana Rede Pedagógica, 12 livros autografados de Pedro Bandeira. Vamos ter também, olha, 15 livros autografados de Ilan Bremen. E hoje, olha, dá tempo de se inscrever ainda para participar do sorteio. Nós temos uma mochila cheia de produtos de papelaria. Os links para participar estão nos stories aqui do Instagram da Rede Pedagógica. Olha só. Temos também, olha só, gente, sorteado daqui a pouco. Tem um montão de gente que participou. Se você não se inscreveu ainda, dá tempo. Daqui a pouco tem mais sorteios. Aqui tem mais, mais um item que será sorteado hoje a partir das 9h15. Gente, olha, se você ver essa live depois do sorteio, fala, poxa, se eu estou vendo agora, já passou. Olha só. Os sorteios da Rede Pedagógica ficam disponíveis no site www.redepedagogica.com.br barra sorteios. Sempre estamos sorteando alguma coisa para você que faz parte da Rede Pedagógica. Tá certo? Foi bacana demais, né? Você aí que está participando do projeto Rede Leitura. Fantástico, né, gente? Vamos discutir leitura, literatura, vamos discutir com autores, com professores, né? Para nós podermos proporcionar o melhor para as nossas crianças. Olha, e vou dar uma dica para você. depois você assiste as lives do Pedro Bandeira de novo. Elas vão estar disponíveis aqui no Instagram e também no canal da Rede no YouTube e anote os nomes, os títulos dos livros e os nomes dos autores que ele citou e comece a ler. Vai fazer muito bem para você, viu? A leitura, a literatura realmente transforma as pessoas, edifica as pessoas. Eu realmente, gente, eu já lecionei em escola pública e vi crianças chegarem, às vezes, já terceiro, quarto ano de ensino fundamental, sem nunca ter lido um livro na vida. Eu confesso para vocês que já fui professor de aluno de direito semi-analfabeto. A pessoa chega à faculdade, aparentemente não leu, não teve acesso a leitura, e chega a um curso de direito sem conseguir ler o básico. É muito complicado. Então, nós precisamos respeitar os direitos de aprendizagem de nossas crianças, a começar pelo acesso à boa literatura, não é? A literatura de qualidade. E você que é professora, você que é professor, que é mãe, gostei muito do Pedro Bandeira, destacar o papel da família. Você que é pai, mãe, você que é família, você tem a responsabilidade para fazer uma curadoria, uma seleção de livros bons, de conteúdos bons para os seus filhos. Nada se as crianças ficarem só bebendo na fonte das podridões de internet, né? Tem coisas muito ruins sendo distribuídas para as crianças, né? Muitos jogos de pura violência que não levam a lugar nenhum. Nós temos, então, um papel, uma responsabilidade para, né? Ajudar as nossas crianças a educar o seu próprio olhar. Isso que o Pedro Bandeira estava falando aqui, da importância dessa experiência mediada pela literatura. Nós não precisamos sofrer certas coisas para aprendermos, né? A literatura nos ajuda nisso. Então, estamos encerrando essa live e daqui a pouco nós temos Érica Radespeão, 9h15, fazendo sorteio, dando recados. Ela que ficou um tempo fora, está voltando aí, né? Você que está aguardando o retorno da Érica, volte então às 9h15, não vamos demorar muito, vai ser bem bacana, tá joia? e temos um encontro marcado. Já vou aqui avisar para vocês, no próximo sábado, às 20h, nós temos mais uma viagem, mais um passeio pela literatura com o professor doutor Gilberto Lacerda, falando sobre produção cultural. como é que nós podemos levar os nossos pequenos, as nossas crianças a produzir materiais no campo da literatura. Como é que você também pode produzir material no campo da literatura para ajudar as suas crianças? Então, estaremos aí com o professor doutor Gilberto Lacerda, ele que é professor de tecnologia na educação aqui da Universidade de Brasília, com pós-doutorado do Canadá, uma pessoa com a formação extraordinária, você não pode perder no próximo sábado, às 20h. Gente, então, muito legal estar com vocês, quero aqui mandar um abraço para todos e todas que participaram dessa live e que vão participar também. Vou aqui citar três pessoas que vão ser, na verdade, essa minha amostra, essa minha amostra aqui de todo o público da rede pedagógica que está participando dessa atividade. Vamos lá. Quero citar aqui Vanusa Varjão. Vanusa Varjão. Quero citar também Irenilda Henrique da Silva. Irenilda Henrique da Silva. E também Bela Amâncio, Bela Amâncio, tudo junto, zero mega. O nome de vocês três, eu saúdo, eu abraço todos e todas que participaram dessa atividade. Vai ter muito mais na rede pedagógica. Juntos, nós somos a maior rede de educadores da América Latina. Até mais. Tchau. 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 Tchau.